Repórter Unicamp. A vida universitária em pauta. O Centro de Teoria da Filologia, vinculado ao IDEA, o Instituto de Estudos Avançados da Unicamp, promove no dia 27 de maio, às duas da tarde, a palestra online e gratuita as esculturas do Partenon no contexto da narrativa curatorial do Museu da Acrópole. A professora Celina Laje, da Universidade do Estado de Minas Gerais, é vice-presidente do Comitê Brasileiro para a Reunificação das Esculturas do Partenon e explica o histórico dessa discussão. A Grécia foi dominada pelo Império Otomano por um período de cerca de 400 anos. Foi nas últimas décadas desse período que um lorde escocês chamado Eldin veio para a Grécia e quis retirar as esculturas do Partenon para enfeitar os jardins da sua casa, da sua mansão. Contudo, ele não conseguiu retirar todas as peças, ele destruiu bastante o monumento, ele fatiou os mármores, quebrou muita coisa e conseguiu levar cerca da metade das esculturas em navios para a Inglaterra. Chegando lá, ele colocou essas obras em galpões e, posteriormente, ele ofereceu para o Museu Britânico, que, em primeira mão, recusou a oferta. Foi depois de algum tempo que o Lord Eldin estava completamente falido, ele fez uma segunda oferta para que o Museu Britânico comprasse as esculturas e, aí, então, foi vendido por uma bagatela. E, já há mais de 200 anos, essas obras, então, estão expostas na coleção do Museu Britânico. Elas representam mais ou menos cerca de metade das esculturas do Partenon, que estão bastante fragmentadas. Algumas têm, por exemplo, a cabeça em um museu, o corpo no outro, partes de um corpo mutilado. Já na Grécia, restaram, em cima do monumento, várias estátuas que foram esculpidas e também os frisos, que foram esculpidos com relevos. E essas estátuas foram, no ano de 2009, foram transportadas para o novo Museu da Acrópole, que foi inaugurado justamente com o intuito de receber de volta todas as esculturas do Partenon e reuni-las, reunificá-las em apenas um único lugar. Desde que a Grécia ficou independente no Império Otomano, no início do século XIX, ela vem pedindo o retorno dessas esculturas. Mas foi apenas com a inauguração do novo Museu da Acrópole que ficou mais forte essa demanda pelo retorno, porque agora a Grécia tem um local adequado para a conservação e para a exibição dessas esculturas. A arquitetura do museu foi feita pelo suíço, o arquiteto suíço, Bernardo Tchume, e a curadoria foi criada em conjunto por uma equipe chefiada por Dimitrios Pandermalis, que era o curador e diretor do museu quando da sua inauguração. Segundo a professora Celina Laje, na palestra gratuita que acontece no dia 27 de maio, a ideia é discutir a curadoria do Museu da Acrópole e a campanha mundial que reivindica o retorno das esculturas à Grécia. Eu vou falar, então, sobre como que essas esculturas estão inseridas no contexto desse museu, na espografia do museu. É um museu com uma arquitetura muito contemporânea, mas, ao mesmo tempo, faz diálogos com a Antiguidade e com os monumentos da cidade de Atenas. E vou falar, também, sobre a campanha para reunificação das esculturas do Partenon, que é uma campanha internacional com comitês em vários países do mundo e do qual eu também faço parte como vice-presidente do Comitê Brasileiro para a reunificação das esculturas do Partenon. A palestra integra as atividades da Escola de Verão Brasileira na Grécia, Inovação e Tradição em Paros Arcaico, organizada pelo IDEA em parceria com o arqueólogo Ianus Couraius, curador do Museu Arqueológico de Paros, com apoio do Instituto de Estudos da Linguagem da Unicamp, do Ministério das Relações Exteriores do Brasil e da Embaixada do Brasil em Atenas. Lembrando que a palestra com a professora Celina Laje será realizada em formato remoto e, para participar, é necessário se inscrever pelo site www.idea.unicamp.br Juliana Franco, Rádio Unicamp Repórter Unicamp A vida universitária em pauta Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto